Olá, queridos, tudo bom? Aqui quem fala é a Gabi, bem-vindos de novo ao meu canal, bem-vindos à série Começo do Fim, que é o começo do fim da sua codependência, vamos terminar o ano bem, se conhecendo melhor É isso que eu desejo pra vocês, pra todos vocês aqui do meu canal, se você ainda não faz parte Aqui nesse grupo de empatas, esse exército contra os narcisistas, junta-se a nós, apertando o sininho aí E se inscreva em novo no canal, e se você gosta desse tipo de vídeo, se você tá gostando dessa série Não esquece de me dar uma curtida pra eu saber, tá bom? Continuar me motivando pra ajudar vocês com isso Hoje, até agora, né, eu falei sobre, o primeiro vídeo foi sobre os pais narcisistas O segundo vídeo agora foi sobre as famílias, né, o sistema familiar com narcisistas E hoje eu quero falar como é que a gente começa a se relacionar com narcisistas, né, como é que esse Como é que o nosso passado começa a influenciar os nossos relacionamentos Então é sobre isso que eu vou falar hoje, porque assim, todo mundo, né, reclama Porque a gente fala, ah, pensa no seu passado, até mesmo com psicólogos, eu mesma fazia isso Quando eu ia no psicólogo e ele começava a me perguntar sobre o meu passado E falava, ah, de novo, fala do meu passado, né, todo mundo, a gente acaba reclamando até Ah, deixa o passado no passado, vamos viver pra frente Quantas vezes a gente já não ouviu isso, né, até mesmo quando a gente tá com problemas Quando a gente tá tentando se recuperar e a gente fica falando sobre as mesmas coisas Parece que a gente tá reclamando sobre as mesmas coisas, mas a gente tá tentando Quando a gente faz isso é porque a gente ainda tá tentando remover aquelas coisas que estão aqui dentro da gente A gente tá tentando resolver aquilo tudo, né, e muitas vezes acaba irritando as pessoas Que não entendem o que a gente tá passando e as pessoas falam, para, deixa isso pra trás Ou mandar pra frente agora, né, deixa o passado no passado E a mesma coisa que acontece quando a gente vai em psicólogos, por exemplo Eles ficam perguntando pra gente do nosso passado e a gente fica muitas vezes irritado Não quero falar do meu problema presente, né, deixa o passado no passado Mas não, o negócio é, o passado não, quando tem a ver com nossa recuperação emocional, nossa saúde emocional A gente tem que sim pensar no passado, porque foi lá que a gente aprendeu todos os padrões E é por isso que eu tô fazendo esses vídeos pra vocês, pra vocês conseguirem identificar esses padrões E pra que as luzes comecem acendendo a cabeça de vocês e vocês pensem Nossa, isso acontecia no passado e continua acontecendo na minha vida Nada mudou, né, ou a mesma forma que eu agia antigamente e a mesma forma que eu ajo hoje em dia Pelas mesmas coisas, só que hoje eu sou adulto e antigamente não Então é aí que eu quero que vocês comecem a perceber e identificar os seus comportamentos e seus sentimentos do passado Com os sentimentos e pensamentos de hoje em dia, tá bom? Então, a gente não pode deixar o passado no passado, a gente tem que lidar com eles de um jeito ou de outro Porque uma hora ou de outro, uma hora ou de outro a gente vai ter que lidar, porque tá tudo no nosso inconsciente E todas as famílias são diferentes, né? Você é diferente do seu amigo, mesmo se vocês sejam amigos próximos, o jeito de você pensar é diferente do próximo Você é uma pessoa única, você é uma pessoa tão importante, uma pessoa tão incrível Porque não existe ninguém igual a você, não existe ninguém que pense igual a você Não existe ninguém que pareça como você Você é uma pessoa única Então, as maneiras que as pessoas dão conselho pra gente Ah, pensa nisso, faz isso, faz aquilo Às vezes, muitas vezes, não cabe a nossa realidade Porque a gente, como eu já falei em outros vídeos, a gente teve vidas diferentes das outras pessoas A gente reagiu de maneiras diferentes que outras pessoas iriam reagir Então, muitas vezes, os conselhos dos outros, quando tem a ver com a nossa recuperação emocional Muitas vezes não cabe E se a gente segue os conselhos das outras pessoas, a gente pode acabar se arrependendo Então, por isso que a gente que tem que tomar conta de nós mesmos, do nosso coração, da nossa mente A gente que tem que tomar decisões por nós mesmos E quando a gente lida com situações, com relacionamentos tóxicos A gente deixa completamente de fazer o que a gente quer E começa a fazer o que os outros querem E a gente não tem palavra, a gente não tem... Por isso que a gente se sente um nada Porque, na verdade, a gente vira um nada Quando a gente não tem voz, a gente não existe Não é? E é por isso que a gente se sente tão mal Por isso que a nossa autoestima vai lá pra baixo Então, a gente tem que aprender que vocês Vocês são únicos, gente Vocês são únicos e são incríveis do jeito que vocês são Da maneira que vocês são E o que acontece? Quando tem a ver com relacionamentos Quando a gente começa a se relacionar, né? O que acontece é você... Começa tudo pela nossa origem A nossa origem foi a nossa família, não é? Então, você aprendeu a amar do jeito que a sua família amou Do jeito que você observou a sua família interagir Então, você foi observando Quando você era pequenininho E ficou tudo no seu inconsciente Então, você percebeu... Tudo que ficou no seu inconsciente foi, por exemplo Como é que o relacionamento dos seus pais... Como que eram quando você era pequenininho? Eles se entendiam? Eles eram amigos uns dos outros? Eles se apoiavam? Eles falavam a mesma coisa pra você? Se seu pai falasse Não faz isso Ou sua mãe também falava Não faz isso Ou você ia correndo pra outro Pensando que a outra pessoa Ia ser mais legal que você Como é que foi esse relacionamento com os seus pais? Como é que eles se tratavam Um com o outro? Eles se davam valor? Você sentia que eles tinham amor um pelo outro? Isso tudo você não sabia identificar exatamente Se uma criança não sabe se expressar As crianças só observam esse tipo de coisa E isso vai ficando no inconsciente Vai ficando inconsciente E isso você vai aprendendo que isso é que é amor Porque você vê isso E ao mesmo tempo você ouve Ah, eu te amo Eu te amo Você vê os pais que falam que se amam Mas ao mesmo tempo agem de uma maneira que Agora, hoje em dia a gente sabe que não é amor Mas aquilo tudo vai moldando O que a gente acaba aprendendo que é amor Então, como que era o relacionamento dos seus pais? Como que eles se davam valor? O que significava a palavra casamento pra eles? Era uma coisa sagrada? Era uma coisa que eles falavam que vocês nunca Que não acreditam em divórcio? Como que era esse tipo de coisa? O que você acha que eles gostavam de estar casados? Os seus pais? Ou eles só estavam juntos porque eles não acreditavam em divórcio? Ou eles estavam juntos porque eles não queriam que os amigos Ou as pessoas de fora Ou a igreja Ou o que? Só fazer um papel de casado Mas na verdade eles eram completamente inimigos dentro de casa Como que era a parceria dos seus pais? Existia parceria? A gente tem que pensar nisso tudo, gente Porque foi isso que você aprendeu de pequeno Foi isso que você aprendeu que era amor E talvez hoje em dia, se eu perguntar isso pra vocês O que vocês acabaram de ouvir Você vai falar É lógico que não, ele é narcisista É lógico que não, né? Mas, quando você era criança Você não sabia disso E foi isso que fez você começar a criar os padrões Tóxicos na sua vida Que acabaram levando você A se relacionar com pessoas que não Te merecem Que são pessoas más Que você não percebeu que eram pessoas más Pelo fato de você se acostumar Com uma coisa que não era boa Entende? Então, gente Além de aprender com os seus pais Você também aprendeu com outras coisas, né? O que era amor O que é o relacionamento Então, você aprendeu com a comunidade Quais eram os amigos dos seus pais? Onde que vocês... Pra onde vocês iam? Vocês iam em algum clube? Você... O que que... Pensa em você como criança Onde vocês iam? Os relacionamentos das pessoas que estavam com vocês? Outras coisas é a cultura Né? A cultura familiar A sua cultura familiar A cultura familiar talvez de outras pessoas Que você ficou um grande tempo junto A igreja, por exemplo A cultura da sua igreja Como que era A sua família O programa de televisão Que você assistia toda hora Você assistia novela Porque novela no Brasil É uma coisa enorme Que todo mundo assiste Em muitas novelas Que são super populares O vilão é a pessoa que a maioria Sabe? Acha graça Ou então se importa mais Ou então se faz de bonzinho Pensam nessas coisas Sabe? Até estranho pensar nisso Mas se a gente pensa Qual a novela que tava passando Quando eu tinha sete anos de idade Cinco anos de idade Sabe? Isso tudo, gente Na cabeça de uma criança Influencia Não pelo fato da novela ser de tal jeito Mas o fato da sua mãe falar sobre a novela Porque você Como eu já falei em outros vídeos As pessoas que a gente ama Falam a verdade Quando a gente é criança Todo mundo que a gente ama A gente olha pra cima A gente idolatra essas pessoas Então A sua mãe Se era uma pessoa que você amava demais Ou o seu pai O que eles falavam O que eles sentiam O como eles agiam Era do jeito certo Então Se pergunta Como é que eles agiam Como é que eles davam risada Do vilão Da história Sabe? Isso tudo acaba influenciando Isso tudo Parece besteira, gente Mas não é A mesma coisa A música Programas de televisão Por exemplo Programas que Minimizavam as mulheres Que objetivavam Que as mulheres eram Como objetos Que no Brasil Infelizmente tem muito disso E não tem censura De criança Pelo menos não tinha Quando eu morava aí Não sei Hoje em dia Mas eram coisas muito expostas Que qualquer criança Podia ver E novelas também Passavam seis, sete horas Oito horas da noite E tinham umas coisas Muito pesadas Que criança Acaba influenciando isso tudo Gente, até música Sabe? Essas músicas Do tchan Música Sabe? Pensa nas letras Das músicas Pensa nesse tudo, gente Isso tudo acaba Influenciando uma criança Por quê? Porque é popular Porque tá todo mundo Dando risada Tá todo mundo Gente, pensa nisso Desce na boquinha Da garrafa Sabe? Pensa nessas coisas Pensa em você Você era uma menina Que dançava Esse tipo de música E todo mundo Achava graça Pensa nessas coisas Pensa nessas coisas, gente Porque isso tudo Influenciou quem você é hoje Isso tudo moldou você Tá? É muito estranho Pensar nisso Então eu quero que vocês Pensem O que você acha O que você acha Crescendo Que influenciou você Qual eram as coisas Que você prestava atenção Que você idolatrava Que talvez sejam Umas coisas ruins Você gostava desse tipo de música Por exemplo Você dançava Que sim Foi uma coisa Que pode ter te influenciado Pensa nessas coisas, gente Tá bom? Porque só assim A gente vai conseguir entender Vocês vão conseguir Se entender E é isso que a gente Quer com essa série Quanto mais vocês Se entenderem Mais tudo vai Fazer sentido Para vocês Então Isso tudo foi O modelo Esse modelo Isso te ensinou O que o amor Deveria ser Né? Essas músicas Que fala de amor Que fala de relacionamentos Ensinou para você O que amor Deveria ser Essas novelas Ensinou para você O que amor Deveria ser O relacionamento Dos seus pais O relacionamento De pessoas Que você conhecia Isso tudo Você foi colocando Sabe? Em files Na sua cabecinha E foi Isso aqui é amor Isso aqui é amor Isso aqui é amor E vai guardando Sabe? Para quando você Começar a namorar Você vai ter Tudo aquilo Que você aprendeu Para usar E esse que é o perigo Muitas vezes Quando a gente está Em um relacionamento Com uma família Tóxica Né? Em ambientes tóxicos Então, gente O que Mas o que mais Te influenciou Mais de tudo Foi o lar Que você cresceu Né? Porque isso daí Você sofreu na pele Como eu já disse Para você Nos últimos vídeos Para os seus pais Como que era O relacionamento Cada um Tinha um papel Na família Isso tudo É o que mais E o relacionamento Dos seus pais Um com o outro Foi o que mais Te influenciou Com relação A relacionamentos Amorosos Porque para vocês Os pais se amam Né? Mas e se não se amam? E se estão fingindo Se amar Só para proteger você Que é muito O que acontece Com relacionamentos Narcisistas Né? Porque a pessoa A vítima Do narcisismo Que a mulher Ou o marido Não quer se separar Muitas vezes Porque estão querendo Proteger os filhos Não é? Então ficam todo mundo No mesmo relacionamento Os dois ficam fingindo Que gostam Um do outro Mas a criança Consegue observar Mas daí O problema é que ela Acha que é aquilo Que é amor Vocês já pensaram nisso? Que é que a gente Não nasce sabendo O que é amor O amor a gente aprende Como se relacionar Com as pessoas A gente aprende A gente sabe O que é amor Aqui dentro do coração Da gente Mas como se relacionar Com os outros Que a gente ama A gente não sabe Isso a gente vai aprendendo Observando Com os exemplos De vida que a gente tem E se os exemplos Foram exemplos Ruins O que acontece com a gente? A gente vai repetir Isso tudo Vamos lá Então Onde que eu tô aqui? Então se um dos seus pais Era narcisista Por exemplo O outro não deveria O outro Provavelmente Era o facilitador primário Que eu falei No meu último vídeo A função Então Como quando criança Você ou se identificava Com o narcisista Ou se identificava Com esse facilitador primário Que era a vítima Que esse facilitador primário Era aquela pessoa Que tentava fazer de tudo Pra amenizar a situação Sabe? Era a sua mãe Que tentava amenizar tudo Pra que ninguém Ficasse nervoso Pra que ninguém Se desentendesse Né? Porque quando tu fazia isso E não saia do relacionamento Por exemplo Dava mais chance Pro narcisista Facilitava, né? Pro narcisista Continuar Tendo suprimento Mas ao mesmo tempo Essa pessoa Era a que sofria Mais Porque via Que os filhos Estavam sofrendo Porque ela mesma Sofria Não tendo voz Então Mas você se identificava Com quem? Pensa Você se identificava Mais com o narcisista Ou mais com a pessoa A mulher Ou o marido Do narcisista Porque muitas vezes Você pode ter Se identificado Também com o narcisista Por quê? Porque você queria Que ele te amasse Então você acabava Fazendo coisas Que ele fazia Só pra Ele gostar de você Ou ela gostar de você Achando que Era o certo Que ele fazia Porque como ele Era falando Que era um homem Narcisista Por exemplo Na família O pai, né? Então as crianças Começam a agir Como eles E colocando a mãe Por exemplo Pra baixo Porque acha Que ele sempre É o certo Então pensa Com quem que você Se identificou Mais quando criança Geralmente acontece De vocês A gente Se identificar mais Com a vítima Da situação Que é a mãe Nesse caso Por exemplo A vítima Na verdade São todas as pessoas Que não são O narcisista Mas o que eu tô falando É aquela primária O fornecedor primário De suprimento Então As crianças Geralmente Se identificam Mais com essa vítima Por quê? Porque a pessoa Que tem menos voz A gente acaba Todo mundo Acaba se identificando Mais com as pessoas Mais fracas Principalmente Se vocês são empatas Se a gente é empata A gente vê alguém Sofrendo E a gente acaba Tentando ajudar Aquela pessoa Então geralmente É isso A gente tenta Porque essa pessoa Tá tentando Super sensível E super sensível Tentando amenizar A situação Se preocupando Com você Se preocupando Com o outro E os dois São polos Completamente opostos E a gente vê O sofrimento Dessa pessoa E a gente acaba Tentando ficar Do lado Dessa pessoa Então Muitos narcisistas Falam Você Pegou seu filho Você tá colocando Meu filho contra eu mesmo O narcisista fala Não, gente Mesmo sendo criança A criança Acaba escolhendo Um lado Porque Quando as duas pessoas Não estão em acordo E uma pessoa Tá sofrendo Geralmente A criança escolhe O lado da pessoa Que tá sofrendo Porque é uma Uma criança empata Não é uma coisa Que a mãe Coloca contra Não é Ou o pai Joga o filho contra Não é isso, gente A criança A criança pode não conseguir Se expressar Da maneira Que a gente Se expressa Não consegue Se explicar Por que Das coisas Mas eles acabam agindo E que na cabeça Eles conseguem entender De outra forma Mas não conseguem Se expressar Mas conseguem agir Nas formas Que eles sentem Então, gente O que eu quero Que vocês Parem E pensem É Que tipo De relacionamentos Você Já se envolveu Na sua vida Começa a pensar Nos seus relacionamentos Amorosos Que você já teve Na vida Que tipo De relacionamento Era Os relacionamentos Todos tinham Um tema No final Era o mesmo tema Porque pode ter começado De um jeito Super legal Ou a pessoa Pode ter sido Super legal Mas sempre Acabava Do mesmo jeito Que era você Correndo atrás Era sempre assim Começa a pensar Nos seus relacionamentos Amorosos Que você já teve Tinha um tema Né Porque Você acabava Sempre se duvidando No final Porque é assim Você sim É um padrão Você vê Porque foi isso Que você aprendeu Quando criança Foi isso Que você viu O seu pai Ou sua mãe Fazerem Se duvidando O tempo todo Então você está repetindo Todo esse padrão De novo Você está aprendendo Com o padrão E repetindo O padrão Então Começa a pensar Você se apaixonou Você se apaixonou Por um narcisista Pelo fato De ele ser Uma pessoa Boa Porque muitas De vocês falam Né Muitos de vocês Mas é uma pessoa Tão boa Não era narcisista Gente Vocês nunca vão Achar que a pessoa No começo Do relacionamento É narcisista Porque Você não se apaixonou Com a pessoa boa Que eles são Vocês se apaixonaram Vocês se apaixonaram Por uma pessoa Que não existe Que eles conseguiram Te manipular Vocês se apaixonaram Pelo manipulador Não por uma pessoa boa E não dá pra saber A diferença A não ser Que você não tenha Um padrão De codependência E consiga enxergar Isso de fora Que é exatamente Por isso que eu estou fazendo Esses vídeos Para não acontecer Isso tudo de novo Para vocês Entenderem sobre isso E se acontecer Você já consegue Ver o que está Observar E identificar Então Durante Para que vocês Saibam disso Vocês têm que pensar Na sua infância Os seus amigos Achavam os seus pais O seu pai Narcisista Ou sua mãe Vamos falar que é o pai Para ficar mais fácil Para conseguir me explicar Então Quando você era criança Os seus amigos E amigas Quando iam visitar você Na sua casa Eles sempre falavam Ai como o seu pai é legal Como eu adoro o seu pai Eles achavam O seu pai super legal Generoso com você Nossa o seu pai te deu isso Nossa que legal Né Mas o problema É que eles nunca sabiam O que estava acontecendo Na sua casa de vocês Por quê? E você não falava nada Para o seu Você não ia falar Para o seu amigo Não Meu pai não era tão legal Assim Como você acha Por que você não falava isso? Porque Naquele momento O seu melhor amigo Te convenceu Que o seu pai É um pai super legal Então já começa Você se duvida Tanto Enquanto criança Você vê como isso É tão difícil Para as crianças Gente Porque de um jeito Você está se sentindo De uma forma Mas as outras pessoas Estão falando coisas Completamente diferentes Para você Por isso que você Cresce tão inseguro Sem saber se você está certo Se está errado Eles manipulam você Manipulam todo mundo Em volta deles E é por isso mesmo Que quando você está Se relacionando com uma pessoa Você acaba se apaixonando Por uma pessoa manipuladora Porque você cresceu Como uma pessoa manipuladora Né? Gente Quando você Daí vem Quando você virou adolescente Daí você vira adolescente Você começa a namorar Começa a ter os seus amigos E daí O seu pai O seu pai Narcisista Sua mãe Narcisista Mas eu vou falar do pai Aqui Seu pai Começou a competir Com você Porque é assim Quando o seu pai Vê Que você não tem mais Você não está dando Atenção completa Para ele Ele vai tentar Competir com Sei lá quem Que você está dando Atenção também Então ele vai se fazer De coitado Vai se fazer De doente Vai falar Que você não dá Mais atenção Vai tentar Vai tentar Te deixar Com muita culpa Ah Eu posso morrer amanhã Quanto vezes Eu não ouvi isso Quando eu morrer Você vai se lembrar disso Você vai se arrepender Quando eu morrer Você vai se arrepender De não ter ficado aqui Comigo esse final de semana Né? Então, gente O seu pai Narcisista Como que ele era Com o seu namorado? Né? Ele competia Com o seu namorado? Pela sua atenção? A sua mãe Narcisista Competia Com o seu namorado? De uma outra forma Até Sabe? Competia Com você Se o seu namorado Te deixava Se sentir Completamente Inadequado Ou inadequada, né? Ou se você É homem O seu pai Narcisista Ele competia Com a sua namorada Ou com você Pela sua namorada? Lembra, gente É tudo um jogo Deles Então você foi aprendendo Isso tudo Quando você era criança A se proteger A lutar Pela pessoa Será que foi Será que foi aí Que você começou A ficar um pouco Mais ciumente? A gente tem que pensar Nisso tudo Porque foi no começo Do nosso relacionamento Observando O nosso O relacionamento Dos nossos pais Foi aí que a gente Começou a criar Esses padrões Que a gente sempre Achou certo Né? Gente Ao mesmo tempo Que eles Faziam de bonzinhos Para os seus amigos Né? Esses mesmos amigos Que eles competiam Vocês não iam Falar para eles Que eles não eram Bonzinhos Que eles não eram Ele não é A pessoa que você Nunca Por motivos diferentes Como eu já falei É a mesma coisa Para o seu namorado Você não ia chegar Para o seu namorado E falar Meu papo Eu sou horrorosa Quando a gente É criança A gente Principalmente Se a gente cresceu Ouvindo Não vai falar mal Do seu pai Não fala mal Da sua mãe A gente não fala mal A gente engole Muita coisa A gente aprende A proteger Os narcisistas A gente aprende A proteger Aquela situação Tóxica E o que a gente Faz com tudo Esse sentimento Fica tudo Aqui dentro Da gente Esse sentimento Fica tudo aí dentro E esse sentimento Mesmo Que atrapalha O resto da sua vida inteira Aquele sentimento Que a gente não consegue Colocar para fora E é isso Que eu estou tentando Incentivar vocês Com esses vídeos A pensar nisso tudo Então gente Os narcisistas Usam O que vocês Dizem para eles O que vocês Fizeram para eles Para te humilhar No futuro Depois E castigar você Então se você Acontecer alguma coisa Que você Não é fã Que acontecer uma coisa Que você Que você Sabe Não gosta Que se sente mal Os narcisistas Eles Guardam tudo isso Para depois Se você fizer Alguma coisa Contra eles Ou falar Mal deles Para alguém Eles vão usar isso Contra você Né Qualquer coisa Que vocês Contem para eles Segredo Vai voltar Para você Se você Vai voltar Para o mundo Inteiro Ou então Eles vão ameaçar Você com aquilo Se você Contar para alguém O que ele Falou Se ele Te bateu Se ele Agiu assim A gente A gente Cresce Com um Sorriso No rosto Todo mundo Achando a gente Perfeito Feliz Mas lá dentro A gente Está assim Perdido Vocês se Identificam com isso? E o que acontece? O problema Está aqui agora O que acontece É o seguinte Daí você Encontra uma pessoa Familiar Então você começou A namorada Começou a namorar não É seu primeiro namorado Você acabou de conhecer Aquele primeiro namorado A primeira namorada Super feliz Você achou Uma pessoa familiar Uma pessoa que É familiar Para você E que fala Para você Nossa Você é a única Pessoa que me entende Você se sente Tão bem De ouvir isso Aquele love bombing Só que você É ainda adolescente Você está aprendendo Sobre isso tudo E você ouve Imagina só Uma adolescente Passando por tudo Que está passando Passou por tudo Que passou na infância Nos outros vídeos Que eu contei E daí vem uma pessoa De fora Desse ambiente Tóxico E fala Nossa Você é a pessoa Que eu sempre procurei Na vida Você é a única Pessoa que me entende É óbvio Que você vai acabar Se apaixonando Por aquela pessoa Você precisa Você está querendo Tanto ser amado E você nem sabe Disso Quando você é adolescente Mas isso parece É um alívio Ouvir isso De alguém Né? E essa pessoa Faz você se sentir Importante Mas é aí Que tem Aí que pega Gente Olha só Essa pessoa Que parece tão familiar Para você Que é familiar Para falar para você Você é a única Pessoa que me entende Eles escolhem Em você Porque eles acham Que eles são tão Especiais Eles te escolhem Então você sente isso Você se acha Tão especial Porque ele Te escolheu Aquela pessoa Te escolheu Então você Gente Esse que é o problema De todos os relacionamentos Eu acho Porque a gente Acaba Não se vendo Como a joia Como o troféu A gente não se vê Como o troféu A gente vê Nossa Aquele cara Me escolheu Por que que você Não escolheu? Né? Daí começa tudo Porque daí você vê Ele me escolheu Então Você está colocando Ele para cima Não você para cima Quando você tem Esse tipo de pensamento Mas quando a gente Cresce num ambiente tóxico É isso que a gente sente Que a gente está sempre Com a autoestima lá embaixo Que a gente vê Alguém que gosta da gente A gente fala Ele me escolheu Não gente É aí que tudo está errado Quando vocês começam A se relacionar Você é que tem que escolher A pessoa Não é deixar de ser escolhido Ou escolhida Não deixe você ser escolhida Ou escolhido Escolha você Quem você quer Quem você Porque é por isso Que acontece Sabe De muitos Muitos homens Até hoje em dia A gente A mulher só gosta De homem mal Que castigue Que seja Malandro E as mulheres Também Homem só gosta De patricinha Só gosta Por que gente Agora vamos pensar Sério sobre isso Por que Se você cresceu Numa família tóxica Pensa nisso Se você cresceu Numa família tóxica E daí você começou A namorar um malandro Por que Aquele cara É um cara Que jogava basquete É um cara popular Não sei o que E daí ele Deu uma piscadinha Pra você Você se derreteu toda Mas ele era aquele malandro Que te escolheu Olha só Ele podia ter escolhido Qualquer outra menina E ele escolheu você Você se sente importante Porque o malandro Te escolheu Mas você O que a gente Tem que parar E aí que tem que quebrar O padrão É Não importa Quem foi Que escolheu a gente O que que você Você escolhe Você vai querer Escolher um malandro Você vai querer Escolher Porque esses São os narcisistas Entendeu A gente acaba Sempre voltado Pro que é familiar Mas só que o familiar Não é uma coisa boa Quando a gente Cresce com uma família Narcisista Com o pai Ou com a mãe Narcisista Então a gente Então a gente acha Que aquela pessoa É a pessoa Que foi feita Pra gente Porque é familiar Só que Em situações assim O familiar Não é O que é o melhor Pra gente E daí Essa vai ser A primeira vez Que você Seu coração Vai despedaçar Por uma pessoa Que não é Da sua família A primeira vez Que o seu coração Você vai se sentir Um lixo Pra uma pessoa De fora da família Mas que é familiar Pra você Uma pessoa Igualzinha Ao seu pai A sua mãe Narcisista E aí Que vai começar Tudo Inconscientemente Que daí O love bomb Vai passar Né E daí O namorado Narcisista Vai começar A te ignorar Vai começar A te criticar Te trair E você vai Aguentando Aguentando Porque Ele me escolheu Ele me escolheu Eu tenho que provar Pra ele Que ele tomou A decisão certa Ele me escolheu Eu preciso provar A gente passa a vida inteira Tentando provar Pros outros Que eles tomaram A decisão certa Quando na verdade A gente tem que escolher A cair fora Desse relacionamento Porque a gente Não precisa mais Aceitar Nada de ruim Que acontece Na nossa vida Tá bom E daí Inconscientemente Quando o relacionamento Acaba E você vai Com o coração Despedaçado Você pensa Inconscientemente Nossa Meu pai Tava certo Eu sou Essa pessoa Ruim mesmo E aí Começa tudo Daí começa A cair Porque daí Você se dá Você concorda Com o narcisista É como se você Tivesse dito Amém Pra todas as coisas Horríveis Que o seu pai A sua mãe Disseram pra você E daí Você começa A repetir Esse padrão De novo E de novo E de novo E de novo E vira aquele Aquele tema De vida Vira a sua novela Que repete Todos os dias A mesma coisa Tá bom Então Eu vou continuar Falando sobre isso Nos próximos vídeos Espero que vocês Tenham gostado desse Espero que vocês Tenham entendido Alguma coisa com isso Que esteja Seja sendo De bom proveito Esses vídeos Pra vocês Que seja uma coisa Positiva Porque é isso Que eu quero Eu não quero Que vocês se sintam mal Se coloquem Mais pra baixo Isso não é o intuito Desses vídeos Eu quero que vocês Pensem E tenham Porque tudo isso Que eu tô falando Vocês provavelmente Não pensaram nisso É uma coisa Que é muito difícil A gente pensar Se tem alguém Perguntando Porque a gente Nem lembra Sobre essas coisas E é por isso Que eu quis fazer Esses vídeos Pra vocês Se perguntarem Pra vocês Pensarem Escrevam Escrevam as coisas Que você lembra Vai identificando Os mesmos padrões Que você tinha Na infância Como agora E entendam o porquê Esses vídeos Que eu tô fazendo É pra vocês Terem a resposta Ajudarem a você A achar respostas Dos porquês Da sua vida Das vidas de vocês Tá bom? E se você gostou Do vídeo Deixa eu dar uma curtida Se quiser escrever Algum comentário Pra mim Pra saber Como que você tá Se isso tá te ajudando E a gente vai Seguindo em frente Até o final do ano Você vai se conhecer Muito mais Um beijinho Em todos vocês E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau